Eu sou o fogo aqui Ele te trai, todo mundo sabe que ele te trai Eu penso que ele negue, eu sei que ele sai Com várias garotas aqui na cidade O que me dói, você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele te trai O cabra no seu olho, ele não vale nada Sei enquanto eu fico por aí Com tanta estrela